Música Uma homenagem a personalidades que se destacaram pela contribuição ao desenvolvimento da ciência e tecnologia no país. A entrega das insígnias da Ordem Nacional do Mérito Científico a 85 pesquisadores que atuam no país foi realizada com a presença do presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Veja como foi. A Ordem Nacional do Mérito Científico é a mais alta honraria concedida a personalidades que contribuíram e contribuem com a ciência e a tecnologia em âmbito nacional. A Ordem Nacional do Mérito Científico tem como grão-mestre o presidente da República e como chanceler o ministro da ciência, tecnologia, inovações e comunicações. Como membros, conselheiros, os ministros da educação, das relações exteriores e da indústria e comércio. A Ordem foi instituída pelo Decreto nº 772, em 1993. Se tornou a mais importante condecoração na área científica e tecnológica. E destina-se a premiar personalidades nacionais e estrangeiras que tenham prestado contribuições relevantes à ciência e se destacado por suas qualidades intelectuais, acadêmicas e morais. Na data de hoje, estão sendo premiadas 85 personalidades de diferentes segmentos da ciência brasileira. Entre pesquisadores, professores, dirigentes de entidades e outras personalidades promotoras do conhecimento científico. As contribuições que essas personalidades prestaram à nossa sociedade são de enorme importância para o país. E reconhecer os seus trabalhos e as suas dedicações é uma iniciativa que valoriza e promove a atividade científica. A premiação entregue na data de hoje está sendo retomada depois de cinco anos. A última premiação havia ocorrido em 2013, com lista de agraciados definidos em 2010. São recebidas centenas de propostas vindas das instituições de ensino, de pesquisa, de ciência e tecnologia de uma maneira geral. As propostas são avaliadas por uma comissão técnica, constituída por nove membros da ordem, designados pelo chanceler, pela Academia Brasileira de Ciências e pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. São escolhidos cientistas com superlativas contribuições às ciências nas áreas de ciências biológicas, físicas, agrárias, da terra, química, matemática, sociais, humanas, tecnológicas e engenharias. Há ainda as categorias, personalidades nacionais ou estrangeiras, destinadas a premiar pessoas que, embora não sejam cientistas por ofício, tenham contribuído significativamente para o desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Os membros da ordem recebem diploma e um conjunto de peças que compõem as insígnias, que podem ser de Grão Cruz ou Comendador. Parabéns a todos os agraciados. Os cumprimentos são estendidos às suas instituições e aos seus familiares. Muito obrigado. Senhoras e senhores, o Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 21, da Constituição Federal e na qualidade de Grão Mestre da Ordem Nacional do Mérito Científico, resolveu admitir na Ordem Nacional do Mérito Científico, na classe de Comendador, 32 personalidades brasileiras e estrangeiras aqui presentes. Neste momento, convidamos o Ministro de Estado, Indústria, Comércio, Exterior e Serviços, acompanhado do Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a entregar as insígnias da Ordem na classe de Comendador, a doutora Vanderlã Bolzani Silva, vice-presidente do Conselho da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e professora do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista. A doutora Valdeires Pinto Ferreira, professora da Universidade Federal de Pernambuco na área de Geossciências. A professora doutora Thaisa Stork Bergman, do Instituto de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com atuação na área de Astrofísica. A doutora Silvio Roberto Ascioli Canuto, pró-reitor de pesquisa da Universidade de São Paulo e professor na área de Física. A doutora Sara Terezinha Olala Saad, professora da Universidade Estadual de Campinas na área de Hematologia. Ao doutor Pedro Fernando da Costa Vasconcelos, médico, pesquisador e coordenador do Laboratório de Referência Nacional de Dengue, Febre Amarela e Outras Doenças Tropicais, do Instituto Evandro Chagas. Ao doutor Paulo Pityani, presidente da Sociedade Brasileira de Matemática e professor titular da Universidade de São Paulo. Ao professor doutor Oscar Manuel Loureiro Malta, do Departamento de Química Fundamental da Universidade Federal de Pernambuco. Ao doutor Naércio Aquino Menezes Filho, coordenador do Centro de Políticas Públicas do Instituto de Ensino e Pesquisa, INSPER, e professor da Universidade de São Paulo na área de Economia. A doutora Mercedes Maria da Cunha Bustamante, professora da Universidade de Brasília na área de Ecologia. Ao professor doutor Mário Neto Borges, ex-presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e pesquisador na área de Inteligência Artificial. A doutora Maria Inês... A doutora Maria Inês... Simit, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de epidemiologia. A doutora Maria Fátima Grossi de Sá, pesquisadora da Embrapa e professora da Universidade Católica de Brasília, na área de biotecnologia. Ao professor doutor Márcio de Castro Silva Filho, da Escola Superior de Agricultura da Universidade de São Paulo. A doutora Márcia Cristina Bernardes Barbosa, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de física. Ao professor doutor Luiz Roberto Liza Cury, presidente da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação. Convidamos a seguir o ministro de Estado da Educação, acompanhado do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a entregar as insígnias da Ordem Nacional do Mérito Científico, na classe de comendador. Ao professor doutor José Roberto Boisson de Marca, pesquisador do Centro de Estudos em Telecomunicações, da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. ao doutor José Alexandre Filizola Diniz Filho, professor da Universidade Federal de Goiás, na área de Ciências e Biológicas. ao professor doutor Jorge Luiz Nicolas Aldi, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, com atuação na área de Engenharia de Software. ao doutor Jefferson Cardia Simões, professor titular de Glaciologia e Geografia Polar da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A professora doutora Heloísa de Oliveira Beraldo, do Departamento de Química da Universidade Federal de Minas Gerais. A doutora Francilene Procópio Garcia, professora da Universidade Federal de Campinas, na área de Ciências da Computação. ao doutor Evaldo Ferreira Vilela, professor na área de Agronomia da Universidade Federal de Viçosa. Ao doutor Elson Longo da Silva, professor emérito da Universidade Federal de São Carlos, com atuação na área de Fisioquímica. A doutora Elisabeth Pacheco Batista Fontes, professora da Universidade Federal de Viçosa, na área de Bioquímica. A doutora Elisabeth Pacheco Batista Fontes, a doutora Celina Maria Turgi Martelli, médica epidemiologista, pesquisadora no Centro de Pesquisa Geoma Galhães, da Fundação Oswaldo Cruz. Ao doutor Carlos Ricardo Socol, professor da Universidade Federal do Paraná, na área de Engenharia Química. ao professor doutor Carlos Alexandre Neto, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com atuação na área de Medicina Bioquímica. ao doutor Antônio José Roque da Silva, professor da Universidade de São Paulo, na área de Física e diretor do Laboratório Nacional de Luz, de Sincrotom. ao doutor Antônio Gomes de Souza Filho, professor da Universidade Federal do Ceará, na área de Física. ao professor doutor Ado Jório de Vasconcelos, físico da Universidade Federal de Minas Gerais. O presidente da República resolveu ainda admitir, na classe de Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico, 30 personalidades brasileiras e estrangeiras aqui presentes. Convidamos o ministro de Estado das Relações Exteriores, acompanhado do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a entregar as insígnas da Ordem na classe de Gran Cruz. ao doutor Yun Yunho, professor da Universidade Federal do Paraná, com atuação na área de Matemática. ao professor doutor Vivaldo Moura Neto, bioquímico e neurocientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A doutora Virgínia Sampaio Teixeira Ciminelli, professora do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Universidade Federal de Minas Gerais. ao professor doutor Vanderlei Salvador Bonato, físico da Universidade de São Paulo. ao doutor Sérgio Olavo Pinto da Costa, professor da Universidade de São Paulo, na área de Genética Médica. ao doutor Samuel Goldberg, biólogo, pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. ao doutor Rubens Belfort Mato Júnior, professor de oftalmologia da Escola Paulista de Medicina. ao professor doutor Paulo Eduardo Artacho Neto, físico do Instituto de Física da Universidade de São Paulo. ao doutor Oswaldo Luiz Alves, professor do Instituto de Química da Universidade Estadual de Campinas. ao doutor Nívio Ziviani, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, na área de Ciências da Computação. Convidamos a seguir o ministro de Estado, chefe da Casa Civil, acompanhado do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, a entregar as insígnias da Ordem Nacional do Mérito Científico na classe de Gran Cruz. à doutora Maria Domingues Vargas, professora titular da Universidade Federal Fluminense e com atuação na área de Química. ao doutor Manuel Barral Neto, médico pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz. ao doutor Léo Afrânio Hartmann, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de Geociência. ao doutor Lauro Tatsu Kubota, químico professor da Universidade Estadual de Campinas. A doutora Cat Tenenblat, matemática, professora emérita da Universidade de Brasília. A doutora Cat Tenenblat, matemática, ao professor doutor João Batista Calixto, da Universidade Federal de Santa Catarina, com atuação na área de Farmacologia. senhoras e senhores, o presidente da República, Michel Temer, acompanhado do ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, procede a entrega das Insígnias da Ordem Nacional do Mérito Científico na classe de Gran Cruz, ao doutor Gálsius Oliva, professor de Ciência Física e Biomoleculares da Universidade de São Paulo. Pós-mortem ao doutor Faruque José Nome Aguilera, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, na área de Química, por intermédio do seu filho, René Nome. Ao doutor Edgar Dutra Zanotto, engenheiro de materiais, professor da Universidade Federal de São Carlos. A professora doutora Débora Fogel, bioquímica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A professora doutora Branca Viana, linguista, intérprete e professora da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. A almirante de esquadra Bento Costa Lima Leite de Albuquerque Jr., diretor-geral de Desenvolvimento Nuclear e Tecnológico da Marinha. ao professor doutor Aníbal Eugênio Versesi, médico bioquímico da Universidade Estadual de Campinas. ao doutor Alexander Wilhelm Armin Kellner, paleontólogo e diretor do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Almirante de Esquadra Ilques Barbosa Jr., chefe de Estado-Maior da Armada. e ao deputado federal Isauzir Lucas. convidamos o ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações a fazer uso da palavra. Presidente Temer, esse é um momento muito especial do seu governo, porque, em primeiro lugar, restabelece uma justa premiação que o Brasil faz a expoentes das nossas pesquisas, a expoentes profissionais que são referências do mundo inteiro, no mundo da ciência, da inovação, da tecnologia no nosso Brasil. São centenas de brasileiros que, nos últimos anos, têm se destacado e conseguido levar para o mundo os avanços que acontecem, ou trazer para o Brasil os avanços que acontecem nos outros países. no seu governo e no nosso governo, apesar das circunstâncias econômicas extremamente adversas, nós pudemos, sob a sua liderança, contar com o melhor apoio possível no que diz respeito a recursos, apoio material e diferenciamento em relação às outras pastas. Sou testemunha da importância da sua atuação, que, em diversos momentos, fez uma intervenção pessoal, procurando retomar, por nosso ministério, ações que estavam sendo proteladas, todas elas de extrema importância. O senhor mostrou visão, mostrou envolvimento com a questão das ciências no Brasil, e, mais do que isso, mostrou que, evidentemente, sabe que o caminho da retomada do nosso desenvolvimento passa pelo investimento em ciência, em pesquisa e inovação. Teríamos aqui dezenas de exemplos para citar que aconteceram ou foram desenvolvidos ao longo dessa gestão. para ficar nos mais emblemáticos, até para que eu não me estenda muito, porque todos também aqui querem ouvi-lo, vou citar, por exemplo, o caso do projeto Sirius, o laboratório que estará sendo inaugurado agora, no próximo dia 15 de novembro. Está aqui o ROC, que dirige o projeto, junto com o professor Rogério César da Serquira Leite, aonde, nesse governo apenas, foram investidos quase um bilhão de reais. Com essa crise, nessas circunstâncias, um valor dessa magnitude, só pode acontecer esse investimento quando nós acreditamos que essa é a solução para o Brasil. dezenas de pesquisadores, ministro Luizio, estão vindo de outros países já, alugando casas e apartamentos no entorno do laboratório Sirius, na cidade de Campinas, já se preparando para, ao longo dos próximos meses, sediado em Campinas, usar o potencial desse laboratório. As melhores cabeças do mundo. Ainda no campo do investimento, quase 3 bilhões de reais apenas, nesse governo, foram investidos para que o governo brasileiro e o Brasil pudessem ter a posse do primeiro satélite que nos permitirá ter autonomia na expansão de uma série de programas no Brasil, deixando de lado a dependência que tínhamos de organizações internacionais ou empresas estrangeiras. teremos em breve a condição, por conta do satélite, de elevar a banda larga para todas as universidades, todas as escolas públicas, sejam elas municipais, estaduais, federais, de levar a agricultura de precisão a qualquer canto do Brasil, enfim, algo muito positivo que vai contribuir de uma maneira muito efetiva para o nosso desenvolvimento. Tudo já pago. ainda para citar uma terceira e última ação desse governo, eu lembraria a recuperação da nossa Estação Antártica. Iremos em breve, junto com o comandante Leal e uma delegação, acho que o ministro Aluísio, não sei, alguns ministros, fazer uma última visita de vistoria, porque muito possivelmente no mês de fevereiro já estará sendo inaugurada essa estação que será moderníssima, muito bem preparada para que lá possamos desenvolver todas as nossas pesquisas e para que ela possa atender os objetivos do governo brasileiro. Enfim, somado a tantas outras ações, a luta por mais verbas que o senhor sempre compreendeu e eu sempre tenho dito que nós que estamos ao longo dos últimos anos frequentemente do outro lado do balcão, junto com aqueles que fazem da sua função uma defesa dos interesses do Brasil, mas no legislativo, no executivo, passamos agora nesses últimos quase dois anos e meio a conviver com as instituições, as entidades ligadas à pesquisa, ciência e inovação. E de uma maneira muito correta, respeitosa, elas têm nos ajudado não apenas a mostrar para esse governo, mas para o Brasil, para os meios de comunicação, o quanto ainda precisa a pesquisa brasileira receber de recursos adicionais para que possamos dar vazão a todos os extraordinários projetos que existem para ser desenvolvidos. E, felizmente, nós, diante dessas circunstâncias, temos perdido pouco, mas, se vamos recuperar, nós não podemos abandonar o objetivo de ter como investimento na ciência, na pesquisa, na inovação no nosso Brasil, 2% do PIB brasileiro. é fundamental que isso aconteça. A equipe econômica, os nossos ministros, têm conseguido entender essa aspiração e têm nos ajudado bastante para que, enquanto isso não aconteça, a gente possa, da melhor maneira possível, conseguir tocar os nossos projetos. E, hoje, aqui, presidente, com esse evento, nós temos a oportunidade de homenagear parte das pessoas que tocam esses projetos, que desenvolvem, que lideram esses projetos, em harmonias com diversas outras instituições, profissionais, brasileiros e estrangeiros, que nos permitem e têm nos permitido avançar no oferecimento de melhor qualidade de vida para os brasileiros naquilo que são as realizações e as execuções desses projetos. Portanto, eu quero cumprimentar todos os homenageados, dizer da enorme alegria, junto com os meus colegas ministros, com o presidente da República, poder aqui estar abraçando cada uma das senhoras, cada um dos senhores, e que, com o seu trabalho, de cada um de vocês, vocês possam torná-lo referência para que milhares de outros brasileiros possam acompanhá-los, possam se sentir atraídos por essa que é uma das principais missões de um país. A carreira do pesquisador, a carreira daquele que trabalha com inovação, com ciência, e o trabalho de vocês pode ser um importante estímulo para que venham outros brasileiros dar sequência ao trabalho de vocês. Parabéns a cada um de vocês. Parabéns, presidente, por esse evento. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. quero cumprimentar inauguralmente o Gilberto Kassab. O Gilberto Kassab que faz um trabalho extraordinário na área de ciência, tecnologia e inovação. Não foram poucas, às vezes, devo dizer a todos, que nós nos reunimos neste salão ou em outros salões para comemorarmos os trabalhos realizados por esse ministério durante o nosso governo. Posso até dizer que, dentre as reformas todas feitas no nosso governo, uma das principais, penso eu, foi exatamente a preocupação reformista com esta área científica. o pesquisador, afinal, é sempre aquele que está atrás do desconhecido para fazê-lo conhecido. Esta é a grande vantagem da pesquisa. E hoje, quando o Kassab, o ministro Kassab, ou há dias atrás, comunicou-me deste prêmio, desta premiação, eu logo aderi. E aderi no sentido de que, toda vez que você premia, que você entrega um galardão a alguém da área científica, isto tem uma grande significação. Em primeiro lugar, para quem recebe a homenagem. Mas, em segundo lugar, pelo exemplo que aquela homenagem fornece a todos os demais, no sentido que as pesquisas, os estudos, a ciência, em geral, se aprofunde cada vez mais. De modo que, prestigiar quem se dedica à ciência é daqueles deveres que se cumprem com muita alegria. Porque, sem medo de errar, eu digo que a ciência é a atividade que exige talento. E não só talento, mas estudo e perseverança. É, por isto mesmo, um poderosíssimo instrumento de progresso. É indispensável mesmo para a construção do futuro. Ciência é educação, é saúde, é produtividade, é fonte de mais e melhores empregos para os brasileiros. portanto, Kassab, ao seu lado, saudando todos os senhores membros da comunidade científica, o Eliseu Padilha, o doutor Quarto Jardim, o Aloysio Nunes, o José de Soares, o Marcos Jorge Lima, o Ronaldo Fonseca, o Carlos Marum, o comandante Eduardo Leal Ferreira, o José Israel Vargas, ex-ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, as deputadas e deputados que aqui, aqui se encontra, o senador sem-eleito, o senador Pedro Chaves, o prefeito Duque de Caxias, eu quero saudar a todos e continuar dizendo que valorizar o mérito de cientistas brasileiros na verdade é valorizar o desenvolvimento do Brasil. É interessante quando o ministro Kassab mencionava o projeto Sirius, que eu já conheci, lá estivemos e agora vamos inaugurá-lo no dia 15, veja que isto valoriza a ciência brasileira de modo a fazer com que cientistas de outros estados, de outros países, para cá se dirijam. Não foi sem razão que o Kassab mencionou, olha aqui, aquelas casas e apartamentos que estavam para alugar estão sendo alugados, vai em Campinas, porque as pessoas querem vir para cá, do exterior, para acompanhar o desenvolvimento tecnológico que esse projeto Sirius apresenta. E com isto, nós vemos que o mundo do conhecimento, ele descortina-se numa velocidade sem paralelo. O lugar, na verdade, que nosso país ocupa e ocupará nesse mundo depende da nossa capacidade de alcançar a vanguarda da pesquisa científica. E eu verifico, pelo que eu pude, antes de vir aqui, de chegar aqui e verificar, que a história de cada um daqueles que foram aqui agraciados é uma história de conquista que, como disse no início da minha fala, deve inspirar a todos, em especial aos jovens que se preparam para consagrar sua inteligência à causa da inovação. Portanto, eu quero, mais uma vez, cumprimentar o ministro Kassab pelo empenho no relançamento desta felicíssima tradição. Eu vejo que desde 2013 não se fazia essa espécie de solenidade que agora é recuperada no nosso governo e por isso que nós fizemos questão de resgatar e trazer para o Palácio do Planalto mais do que uma solenidade, na verdade, uma demonstração concreta do compromisso do nosso governo com a comunidade científica. E foi esse mesmo compromisso com nossos cientistas que nos levou a reativar em 2016, não é, Kassab, o Conselho, o Conselho de Ciência e Tecnologia, porque o governo e a sociedade só tem a ganhar com as ideias e as propostas dos nossos cientistas. Como de resto, foi nessa mesma linha que nós sancionamos o marco legal da ciência, tecnologia e inovação, com o objetivo de desburocratizar a pesquisa, de facilitar a integração de nossos institutos científico-tecnológicos com a iniciativa privada e com parceiros internacionais. Portanto, na ciência, como em tantas outras áreas, a cooperação é o motor das grandes descobertas. Eu sei que, muitas e muitas vezes, o cientista age isoladamente, mas, seguramente, nas dificuldades que tenha na sua pesquisa, ele troca ideias, ele formula estudos, formata novos projetos para chegar ao seu objetivo. Daí, porque a cooperação é uma coisa fundamental para a pesquisa. E foi com esse compromisso, para honrar esse compromisso com a ciência, que nós atualizamos a lei da informática. E nosso propósito com isso, naturalmente, é estimular o ânimo empreendedor e criativo dos brasileiros. Investir, portanto, em pesquisa sabemos todos, demanda continuidade no tempo, demanda planejamento, demanda, naturalmente, recursos previsíveis. Eu vou dizer aos senhores e senhoras da comunidade científica, nós gostaríamos de aplicar muito mais. Eu tenho absoluta convicção de que, quanto mais aplicássemos, mais estávamos ou estaríamos nos introduzindo no mundo moderno. Mas aplicamos o que pudermos. e aplicarmos o que pudermos. Isso se deve também aos critérios político-administrativos do ministro Kassab, que com toda delicadeza me telefonava e dizia posso passar cinco minutinhos aí? E os cinco minutos dele se transformavam num pleito para novos recursos para a comunidade científica. Essa é a grande realidade, não é? Portanto, merece aplauso o Kassab, senador Pedro Chaves, senadores Alci, Júlio César, prefeito de Duque de Caxias, Marilena e todos. Portanto, nós conseguimos, digamos assim, com as contas em dia, vocês sabem que nós tínhamos contas muito desajustadas, mas nós pudermos, poderemos saber que teremos recursos amanhã. a irresponsabilidade do presente sempre se paga no futuro e com juros. E desde a primeira hora do governo, nós promovemos um ajustamento fiscal que nos permite, como fizemos, derrubar inflação, derrubar imposto, não é? Meios que, na verdade, apenam, penalizam os mais pobres. Criamos condições para essas reduções e isso está dando resultado. Tenho absoluta convicção de que o ministro Kassab e o nosso governo, nós estamos vencendo, vencemos a recessão e já voltamos a crescer. E o sintoma maior, a simbologia maior desse crescimento foi exatamente o dia de hoje quando nós fizemos, pudemos fazer esta premiação incentivadora da classe que se dedica arduamente a esse trabalho de pesquisa, de estudos, de análises, de aulas e de incentivo para o nosso país. Portanto, meus cumprimentos aos senhores, às senhoras e vamos continuar juntos. Aplausos. 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 Aplausos.